Antiquário Malico em Antiguidade, rua Costa Barros, número 400, Vila Opina, São Paulo, telefone 29170914-98882-4050, eu sou o Jorge Farid, louco por antigo e por design, mostrando agora pra você uma mesa Giuseppe Scapinelli, cadeiras, tipo pé palito, Giuseppe Scapinelli, uma mesa elástica, tem condição ainda de ampliar o tamanho dessa mesa aqui, ó, com seis cadeiras, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, pensou design? Tem muita coisa aqui na Antiguidade, no Malico em Antiguidade, na Antiguidade, é design, é década de 60, olha o trabalho de pé, toda encaviúna, você acha que no Malico em Antiguidade, ela está esperando por você e eu também.